O que que eu faço pra você voltar à minha vida? Vida vazia, saudade sua Dia nublado, vento gelado, noite sem lua Vida vazia, de sentimento, noite sem sono, no abandono, eu não aprendo O meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar à minha vida? Vida vazia, saudade sua Dia nublado, vento gelado, noite sem lua Vida vazia, de sentimento, noite sem sono, no abandono, eu não aprendo Vida vazia, saudade sua Vida vazia, saudade sua Se nosso amor se acaba, se nosso amor termina, já não me resta nada Para viver na vida, se não existe tudo Se tudo é um momento, eu fico com as lembranças do que se foi com o tempo Me julga, me julga e me condena, não escuta explicação Me olha assim com pena, nunca me dá razão Se esse é o meu castigo, vou te levar comigo e viver só de passado Não se esqueça Não se esqueça Me julga, me julga e me condena, não escuta explicação Me olha assim com o meu coração Me olha assim com pena, nunca me dá razão Se esse é o meu castigo, vou te levar comigo e viver só de passado Não se esqueça Não se esqueça Eu aceito a metade do amor que eu preciso Eu aceito a metade do amor que eu preciso Eu aceito a metade do amor que eu preciso Agarrada em mim, segure aí